Bonita e miserável, perfeitinha pra você Porque eu nunca fui nada, então tudo eu posso ser Te peço pouco, te dou muito Te faço bem, te peço pra ser mal Confesso que eu não me acostumo Com essa mania de fuder tudo no final Safada e deprimida, sua esposa troféu Me leva do seu lado, me esconde num hotel Te falo muito, digo pouco Te faço mal sem você perceber Bota fé que a minha areia não cabe dentro do seu caminhão A melhor coisa que você já teve Igual a mim, você nunca vai achar A melhor coisa que você já teve Igual a mim, você nunca vai achar Gostosa e incoerente Sei que tu vai me adorar Quando eu sento em cima Pra te ver chorar E como assim não faz sentido Nada nunca precisou fazer Tá maneiro fingir que te amo A gente fica nessa Depois vamos ver Gente boa, ela é insana Dá pra colocar assim Corre enquanto dá Não vai reclamar pra mim Tédio pelo menos não tem Comigo sempre vai ter emoção Daquelas boas que a gente sente Antes de entrar no furacão A melhor coisa que você já teve Igual a mim, você nunca vai achar A melhor coisa que você já teve Igual a mim, você nunca vai achar A melhor coisa que você já teve Igual a mim, você nunca vai achar